Boa noite meus amigos do canal Amantes Cacepesca, como sempre faço a divulgação com o maior gosto novamente estou aqui As facas Maria Fumaça, uma mesa cheia de fartura graças a Deus e hoje tem esses modelos aí para apresentar para vocês Vamos encurtar a conversa e vamos direto para mostrar de quem que é essas facas aí para onde vão Vamos lá Bom, vamos começar falando de quem que é essa faca aqui para quem que é É do seu amigo, meu amigo Massimiano, lá de Rio Verde, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul Obrigado seu Maxiano Olha só o canteado de facas que ele pediu Ele pediu esses quatro modelos que eu vou mostrar para vocês Vamos rapidinho ali, que meu celular está com pouca memória, mas nós vamos fazer esse vídeo Uma faca de grossa americana pessoal, com um latão amarelo aqui no botão da faca Com a mesma parte da grossa, toda ela foi feita, olha só que linda que ficou Ficou muito linda, fina de corte, uma faca especial para corte de carne pessoal Também acompanhando essa faca aqui vai uma chaira artesanal feita também de aço Oval pessoal, não sei se vai pegar bem no vídeo aqui, mas ela é oval, semi-chata Que vai ajudar bastante a trazer de volta o fio da faca, não perder, mas isso aí vai demorar Uma estrela aqui Ficou muito bonito para acompanhar esse conjunto também, digno disso Um garfo, olha só, um garfo mosqueado com chifre de búfalo também, uma tala aqui com um latão amarelo Olha só que conjunto especial, chegar no churrasco Pois é esse Maximiano, olha aí Mais uma faca aqui, preta gaúcha, paraíba, olho de gato grande aqui Lembrando as punhais paraibanos lá do tempo do cangaço Tá aqui ela, 12 polegadas, dorso mosqueado, contrafio na ponta, botão integral liso Linda, perfeito essa faca aqui, dá um gosto de ter isso aqui na minha mesa pessoal Você não tem a sensação que eu estou tendo, mas eu gostaria de estar divulgando você aqui Por isso convido vocês a entrar em contato Nós fizemos rifas, fizemos a venda, divulgação Então aí, feliz da vida hoje, mostrando essa aqui, botão quadrado, olha só Feita de molde, tem pessoal Que linda essa faca, 12 polegadas Esse é o Maximiano Olha só, que gosto que o senhor vai ter ele chegar no churrasco com uma dessas facas aí que o senhor encomendou Tem uma também, ó Cabo invertido pessoal, botão integral 12 polegadas Contrafio na ponta E mosqueado no próprio cabo, olha só que linda que fica Uma pegada muito boa, uma sensação muito boa de pegar essas facas que o Marcos faz E lembrando, as facas vão todas com bainha pessoal Nós também temos uma outra faca aqui que foi ganhada agora à noite Isso mesmo, numa rifa pessoal Antes de fazer esse vídeo aí, ó Saiu o sorteio por um amigo Ariovô lá de Cuiabá, Mato Grosso Então ele vai estar levando pra casa dele lá Eu vou estar enviando pra ele Essa linda faca aqui de disco de arado Aço 1070 Com a marca Bia Baldun, se não me engano Linda essa faca aqui, ó Um dorso mosqueado aqui, ó Sangradeira com dorso mosqueado E olha só o caminho desse mosqueado aqui, que lindo que fica, ó Uma faca também com trabalho aqui torcido aqui no final do cabo Pra dar um aspecto mesmo especial pra ela Já é especial Uma faca grande, uma faca bonita Me agradou muito essa faca aqui E com uma têmpora especial Que esses discos aqui, dos antigos Dá uma têmpora muito boa E muito boa de fio Também temos aqui uma outra faca que foi feita na rifa Na semana passada, anterior E tá aqui hoje fazendo um vídeo Mostrando junto com as outras Maria Fumaça, pessoal Essa aqui é uma Do amigo Leandro Kojima Lá do Ribeirão Preto São Paulo Ó, Leandro Kojima O que que você vai levar aí, ó Vou estar enviando também Um garfo forjado Com churrasco Com a família, aí Com os amigos E uma faca A sombra O nome dessa faca aqui é sombra Olha só Ela não tem cabo É uma sombra de uma faca Mas muito linda Boa de pegada Por mais incrível que pareça ser toda de aço Ela é muito boa a pegada A faca Boa de trabalhar Eu gostei bastante Achei muito elegante É exótica, né E é isso que a gente gosta de fazer O Marcos vem cada vez aí desenvolvendo modelos novos Eu venho pensando sempre em coisas novas Aí tá saindo essas relíquias e peças aí Que com certeza Em todo churrasco sempre vem bem-vindas Olha só Graças a Deus Feliz da vida Tô eu De poder ter essa honra De estar com todas essas Maravilhas aqui na minha mesa Peço que deixe um like Compartilhe pros amigos E não tenha medo Facas, maria, fumaça Tem garantia vitalícia Um forte abraço Fique com Deus Tchau, tchau Tchau